Galera, ative agora o seu Windows ou pacote Office na central das licenças. Lá você encontra o suporte 24 horas, 0800, WhatsApp, etc. Além de tudo, o envio da ativação é muito rápido, tem até 5 minutos. E além de tudo, tem desconto de 10% em tudo pra vocês aproveitarem agora. Que é muito simples do Windows 10 Home aí, por exemplo, só colocar JA10 10% no desconto de R$ 139,90 vai pra R$ 121,71. E chegou a ativação em seu e-mail em menos de 5 minutos, é muito simples de ativar. Vai aí em Windows Update, ativação, alterar a chave do produto e pronto, seu Windows tá ativado aí como original. E ainda possui nota fiscal e credibilidade. E se você quer Gift Card nos melhores preços para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a 7 Card. E jogos digitais para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Ato Games, galera. A Ato Games aí tem opções de parcelamento pra facilitar, tem preços muito bons. E claro, também com entrega imediata. Links na descrição. Salve, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Muitos jogos e gratuitos pra vocês aproveitarem agora. Tem jogos pra sempre, também tem jogos por tempo limitado, tanto família Playstation, Xbox e PC. Então, o vídeo tá sensacional. E antes de tudo, já deixe sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra receber todos os vídeos. Sem perda de tempo, sem demora e direto ao assunto. Bora lá! E rapidinho, galera, pra vocês aproveitarem o kit gamer da Playstation com Playstation 5 Slim, TV 4K 55 polegadas, mais um cockpit, mais um controle adicional, mais um Pulse 3D, mais um Playstation VR 2 e também mais um PC gamer, galera. Tudo isso por apenas 3 centavinhos. Então, aproveite primeiro o link na descrição. E vocês podem escolher por 20 mil no Pix. Olha isso, galera! 20 mil. Então, aproveite agora pra vocês adquirirem esse kit completo. Primeiro link na descrição. E primeiro jogo aqui, galera, pra vocês aproveitarem esse jogo, deixando bem claro. Vai saindo no Playstation 4 e Playstation 5. Mas a beta que vocês podem aproveitar aí agora, só participar aí do teste, tá disponível somente no PC no momento. Mas em breve, né, acho que ainda esse mês, pode liberar também a beta, tanto no Playstation 4 e Playstation 5, que é do Delta Force, galera. Esse Delta Force totalmente fit o play também, que oferece progressão multiplataforma. Com mais nova edição aí à série clássica, que definiu os gêneros aí por 25 anos. Delta Force voltou aí com um arsenal aprimorado, ambientes de cair o queixo e um mundo realmente dinâmico. Então, pra você aí que é do PC, galera, como eu falei, somente no PC que tá liberado aí esse teste. Então, só clicar aqui, ó, teste, colocou o seu e-mail, vai receber o código de verificação no seu e-mail, entrar e pronto. Você já vai tá participando aí dessa a beta aberta. Como eu falei, esse jogo vai sair totalmente gratuito, Playstation 4 e Playstation 5, e também vai ser liberado a beta aberta também nessas plataformas. Beta liberado também desse jogo Concorde, galera. Concorde deixa bem claro, vou deixar tudo na descrição pra vocês aproveitarem. Esse aqui é somente no Playstation 5, esse Concorde, né, que é um jogo aí, novo jogo, né, que vai sair 100% gratuito, vocês podem aproveitar a beta aí agora. Concorde é um jogo de tiro em primeira pessoa, né, e você assumirá o papel da tripulação da Estrela do Norte e viajará para a Galáxia pelas regiões do Bravo e do Espaço, aceitando trabalhos de alto risco para ganhar dinheiro e deixar sua marca aí na Galáxia. Então, como eu falei, esse jogo vai sair 100% na faixa mais aberta, já tá liberado pra vocês aproveitarem agora. E essa beta aberta, galera, vai de hoje até dia 21, e como eu falei, vou deixar aí na descrição pra vocês aproveitarem isso aqui somente no Playstation 5. Esse aqui também é do Tron & Liberty, também a beta aberta aí pra todos do Playstation 5. Então, pra que você queria jogar esse jogo aqui, pode aproveitar aí agora. Agora, aqui o período, né, que tá mostrando, vai ficar disponível, tá disponível, né, hoje, mas não tá falando aqui o dia que termina, então vocês podem aproveitar aí também, creio que é somente esse final de semana também. Pra você que gosta de jogos de MMORPG, tá aí também pra vocês jogarem o Tron & Liberty. Essa avaliação aí pra vocês jogarem até dia 28 também no Playstation 5 é do novo Avatar, Avatar Fronts of Pandora. Essa avaliação, galera, dura somente 5 horas, né, você vai poder jogar ali 5 horas, jogou 5 horas, não tem como jogar mais. Mais uma dica, né, pode ser aqueles jogos ali que fica pra sempre. Eu acho difícil, né, porque a Ubisoft, principalmente, não tá dando esses moles mais, né, como deu ali antigamente, né, em alguns jogos que vocês conhecem muito bem. E, mas, não custa nada vocês resgataram, se você tem Playstation 5, não custa nada ali você resgatar essa versão de avaliação. Já resgatei, joguei um pouquinho. A dublagem também tá muito boa, então se você quer ter um gostinho aí de jogar esse novo Avatar, adicione aí na sua biblioteca, joga um pouquinho dessa avaliação. 5 horas vocês podem aproveitar a promoção ali, que tá 164,95, ou 50% no desconto. Agora, jogo gratuito pra sempre aqui no Playstation 4 e Playstation 5, tá disponível. E agora também vou deixar na descrição, se você ainda não aproveitou, não jogou Asphalt Legends. Asphalt, né, todo mundo sabe que era jogos ali, era o jogo ali que ficava só nos mobiles, nos celulares, agora você pode aproveitar e jogar nos consoles, principalmente agora no Playstation 4 e Playstation 5. Muita gente baixou, jogou e muita gente falando que a jogabilidade do jogo tá bem divertido, tá bem legal, principalmente ali pra jogar com amigos. A história também do jogo bem interessante e vários carros ali, cara, vários carros que ninguém fazia ideia que tinha. E vocês podem jogar com até 4 jogadores, olha só que legal. E mais de 250 carros, pra vocês que gostam de colecionar carros ali, carros de elite, né, como Ferrari, Porsche, Lamborghini, cada um criado com bastante cuidado pra desafiar também as fronteiras da velocidade e desempenho. Aproveite aí que esse jogo tá 100% na faixa e não precisa de assinatura nem nada. Na família Xbox, pelo evento Free Pay Days, tem 3 jogos começando hoje até domingo, então tem bastante tempo pra vocês jogarem, que é o PGA Tour 2K23, né, com jogo de golf, o Park Beyond e o Avatar Fronts of Pandora também disponível no Xbox. Além do Playstation também tá disponível no Xbox pra todos jogarem. No Prime Game, no Prime Game também tem jogos gratuitos. Não estão disponíveis mais aqueles jogos que eu mostrei na Liga da Justiça, é... O Tomb Raider também, né, não tá disponível. Mas tá disponível, entrou esse outro aqui, ó, o Manhunt. Manhunt é um jogo de tubarão, né, acho que já até foi dado gratuito ali no Playstation. Então vocês podem resgatar ele ali pra sempre no Prime Game. Se você tem o serviço do Prime Video, é só logar com a mesma conta, vocês resgatam esses jogos. Além desses daqui também, no Alex Kidd, que eu tinha mostrado, Alex Kidd Miracle Road, bem legal esse jogo, Tartarugas Ninja e outros jogos que vocês podem pegar aí 100% na faixa. Na Epic Games também tem jogos gratuitos, esses aqui pra sempre, galera, começando com esse daqui, Arcade Paradise. Esse Arcade Paradise, né, é uma aventura retro ali de hiperama dos anos 90, como vocês estão vendo aqui, mas ao mesmo tempo passando a gameplay na tela. Acaba deixando aqui, ó, você joga aí como Ashley e acaba de receber as chaves da lavanderia da família. Em vez de lavar trapos para sobreviver, você decide transformar a lavanderia no melhor hiperama do mundo. Bem interessante, esse aqui eu vou resgatar, né, vou resgatar depois ali pra poder jogar. Não tô logado, a minha conta, né, tá aqui no site, mas vou entrar ali no aplicativo pra resgatar. E além de tudo, vocês vão economizar ali R$ 37,99. Uma graninha, né, cara? Uma graninha e 100% de graça vai ficar disponível até dia 25. Resgatou, como eu falei, é seu pra sempre. E esse outro aqui também na Epic Games, que é o Made of Scare. Esse Made of Scare é um survival horror em primeira pessoa. Vou colocando aqui as imagens, um survival horror em primeira pessoa, ambientado ali em um hotel remoto, em uma história sangrenta e macabra aí do folclore britânico. Enfrenta os pesadelos ali dos critones e não entre em pânico, nem respire. E esse daqui, vocês gravam esse jogo, bem bacana, cara. Gostei e o preço do jogo é R$ 66,99. Resgate fica pra vocês pra sempre também, vai estar na descrição. E isso, galera. Se você gostou de todos esses jogos aí, de todas as plataformas, pra vocês aproveitarem, já dê sua força de sempre deixando seu like, se inscreva e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau!